Música Lugarês Imaginação Te dá forças Pra voar Sonhos Desejamos Alcançar Ser alguém Com um poder Maior que você já tem Liberdade É correr Pelo céu Sempre unidos Vamos triunfar Se a nossa luta É pra valer E vou mostrar o meu valor Trai com você Meu compromisso É sempre Vencer Liberdade Liberdade A gente vai chegar 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 Lugarês Imaginação Me dá forças pra voar Sonhos Desejamos Alcançar Ser alguém Com um poder Maior que você já tem Liberdade É correr Pelos céus Sempre unidos Vamos triunfar Se a nossa luta É pra valer Vou mostrar o meu valor Dragon Ball Z Meu compromisso É sempre Vencer Abra as vozes Nós somos crianças É